Bem-vindos de volta, vamos jogar The Novelist. Estamos aqui no capítulo Funeral, a Linda recebeu uma ligação e vamos ver. Dan, grandes notícias. Recebi uma ligação da Bracket Books em Eugênio e eles querem que você faça uma leitura do Windsong. Talvez mesmo algumas perguntas e respostas em uma assinatura de livros, autógrafos, todas essas coisas boas. Eu acho que você deverá fazer isso. Na verdade eu vou ficar bem chateado se você não fizer. Bracket é uma grande loja, então se isso for bem, os pedidos pelo novo livro definitivamente vão subir. Eu não preciso lembrá-lo de quanto tempo faz desde que Trammer's Way saiu. Se você não manter o seu nome por aí, ninguém vai notar que você terminou o novo livro. Seja lá como ele se chama. Foda, você não entendeu o nome pro livro? Diabos, falando do novo, por que você não leu um pouco também? Talvez o segundo capítulo que você me mandou no mês passado. Aquele era bom. Bracket Books, Eugênio, a vigésima primeira. Vejo você lá. Paul, P.S. Você sabe o longo jogo, certo? Conseguindo este, pode significar um grande avanço para o próximo livro. Certo. E o que mais temos aqui? Nada. Tem alguém por perto. Isso aqui é uma pista? Não. Mas... É a primeira vez que eu reparei aqui, hein? Bonita essa vista, hein? Acho que é a primeira vez... Primeira vez que é de noite também, não é não? Não. E aí, eu só me deixei com o telefone com a mãe. Ela me disse sobre Grandma Jo. Eu sei que nós esperamos isso mais tarde, mas isso me deixei muito mais difícil do que quando grandad morriu na semana. Do você lembra ir para Grandma Jo's house after school on Wednesdays and playing until Mom got off work? How Grandma Jo always had a surprise for us. Even if it was just cookies in the oven, she'd always time it so the whole house would smell like them when we got there. I hope the minister captures those little moments because they don't seem as little now. I wish the circumstances were different, but it will still be good to see you at the funeral. What am I saying? You probably won't even get this until after the funeral. I guess I just needed to write anyway. Love, Linda. É, a avó da Linda morreu. Marque o 21º desse mês no seu calendário. Por um dia apenas, observe o famoso caça, os Fighters 5, enquanto eles voam pelo céu. Deve ser uma esquadrilha. Testemunha os feitos desafiando a morte do grupo voador em uma amostra como nunca antes vista. Eu não sei nem como começar. Ah, eu tô bem inclinado a ir o caminho da Linda. Ah, explorar memórias. Estou realmente bem inclinado. Perder a avó não deve ser fácil. Marque o tratou de esconder, mas eu posso dizer quando ela está desprezada. Eu odeio que eles não puderam vir, especialmente depois que eles tentaram tão difícil para fazer o tempo. Talvez, se ela tivesse ligado antes de mudar os planos, isso iria mais mais fácil. É impossível não pensar sobre os espantados que a mãe e o pai deram sem pensar sobre o Dan e eu. Eu deveria trazer isso para ele e ver o que ele diz. Ele já mencionou a sua história antes. Eu gostaria de ouvir sua resposta quando eu fizer a comparação. Se bem que, convenhamos, a Linda não poderia ir sozinha para o funeral. Eu sei que não é o ideal, mas... Sendo uma coisa tão vital para a carreira do Dan e para essa noite de autógrafo, seja lá o que a gente chame, né? Ligue para o Paul primeiro coisa amanhã de manhã. Alguma... Um jeito... Tem algum jeito de mudar a data? Já foi anunciado? O Dan talvez queira também ir, mas... Né? Enfim... Essa família é meio estranha... Eu passei para o Bluff para lembrar a irmã Jo e dizer adeus. E na minha volta, eu comecei a pensar sobre o que realmente significa ter uma família. Para fazer isso seu foco. Ela parece ter tão alegre em ser envolvido por sua família, Prova-se para eles, Temos que cuidar de eles. Eu espero que eu nunca tomasse isso for granted. Quando eu saí de volta para a casa, Uma pergunta me engança que eu não consigo me encerrar. O que vai Tomi pensar sobre o Dan e me quando ele é mais velho? E o que se Tomi tem kids de seu próprio? Eu não consigo mesmo pensar em mim como uma irmã. Minha mãe, eu ainda não sou uma mãe por tanto tempo e ainda estou sentindo o meu caminho através do que significa ser uma boa irmã. Pelo menos eu sempre vou ter um exemplo. Eu te esqueço, irmã Jo. E eu nunca esqueço, irmã Jo. Eu nunca esqueço, irmã Jo. E eu nunca esqueço, irmã Jo. Eu nunca esqueço, irmã Jo. Ele precisa ligar. Ok, ele precisa ligar, mas diabos, eu estou preso aqui. O que é jogo? Deixa eu sair. Eu não posso abrir a porta, é o meu, eu sou um fantasma. Diabos. Como é que eu saio daqui? Oi, gente. Oi, Tom. Oi, Tom. Tem alguém andando ai? Abra a porta ai alguém! Ah! Valeu! Era o que eu precisava. Ah... Vamos explorar suas memórias. Ok, essa era a pista. Ah, lá embaixo. Ela está no céu? Ela está no céu? Estou certeza que ela está. Ok. É só uma pista? Não. Ok, então vamos para o escritório. Se eu fizer a leitura, eu tenho que ter esse capítulo em forma. Não está até remotamente pronto para alguém ver. Não se preocupe com o que o Paul diz. Ele é meu agente. Ele deve me destruir. E o que com o Tommy? Ok. Todas as pistas do Dan já foram. Mas nenhuma aqui. Acho que não, mas preciso explorar as memórias dele. Ah! Justamente o que eu queria. Espera aí. Está logo aqui. Não, 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 não. Não, não. Posso ir? Não. Não, não, não. Não, não. Foi na última semana. Não posso parar de me perguntar. Qual tipo de advogado o Tynan teriam para o Act 2? É ainda uma perda. Eu tentei trabalhar nisso, mas não era impossível conseguir fazer algo feito com tanto a coisa. Embora eu acho que eu flexiou um pouco de criatividade. Eu vim com um número impressionante de erros para correr apenas para sair da casa. Certo. Mais duas. Certo. Talvez... No quarto. Não. Acho que lá embaixo, então. Já achei, mas... Meio difícil sair do... Do lustre. Pronto. Lynn, eu me desculpe. Me diga o que eu posso fazer. Lynn, eu me desculpe. Diga o que eu posso fazer. Lynn, eu me desculpe. Lynn, eu me desculpe. É, acho que isso aqui era duas em uma. Enfim, o que você quer? Você trabalhar no capítulo primeiro. Coração Foto Tomy... E... Pode ser, mas... Ah, realmente eu estou bem inclinado a ir ao caminho da Linda. Ele quer a revista. Ela falou, call. Ele precisa de um número de número de número. Bom, imagino que seja isso aqui, né? Sim, a resolução da Linda. É exatamente isso que eu quero. E lá vamos nós. Ok. É aqui? É aqui. Eu vou embora. Dan não podia suportar o pensamento de Linda para se funerar sozinho. E ele comprou um ticket e voou para a Denver com ela. O funeral foi duro para a Linda, mas tendo o Dan, lá era mais fácil. Eles ficaram até mais tarde. Mas, pô, eu não teria escolhido a solução dela. Ela foi, mas teria ido sozinha se não tivesse feito isso. Paul estava lívido quando o Dan ligou e disse que ele não poderia fazer a leitura. O Dan estava acostumado com o seu agente, agente, não sei o que ele quis dizer. O que realmente preocupava era que ele não tinha chance de trabalhar no capítulo. Quando o Dan contou a Tommy que não seria capaz de levar ao show aéreo, acho que era isso. Tommy estava chorando, mas preocupou seus pais. Ok, ele deu um pitinho tanto, parece. A estrada adiante. Suspeito que esse seja o último capítulo. O verão veio, chegou ao fim. E Dan encarou uma dificuldade, sei lá. Enfim, veremos esse capítulo no próximo vídeo. Então, obrigado por assistir e até a próxima.